Abertura Ali Da nossa resistência Em 1961 Quando O Jânio Quadros Renunciou Fazendo uma visita De aproximação E os militares Resolveram dizer Bom Esse João Goulart Não dá pra subir O congresso, malandro, ele mandou a renúncia num bilhetinho assim, pro congresso. Eu acho que ele pensava que o congresso não ia aceitar. E o congresso, presidente do congresso, político de São Paulo, sabido, não, nós não temos que aceitar. A renúncia é uma coisa unilateral. A pessoa renuncia ou não renuncia. Se ele renunciou, está renunciado. Nós simplesmente vamos ler aqui e não temos que deliberar nada. Acabou. E os militares? Esse vice não pode assumir. E eles próprios assumiram o governo. Fizeram um manifesto dizendo que ele não podia assumir. Que era meio comunista. Que o exército e as forças armadas não queriam que ele assumisse. Quer dizer, deram um golpe. Rasgaram a conspição. Que dizia que era um direito do vice assumir. Bom, eu, em Porto Alegre, era governador. Sozinho nesse assunto todo. Estava uma parada. Um ato militar. Estava o comandante do terceiro exército. Outros generais. E era o juramento da bandeira. Tinha ali milhares de rapazes ali jurando a bandeira. E dava um palanque. Bem a essa hora que os placos estão alucinando lá. Batia água. Chovia. Uma daquelas chegou um general. Eu sabia que era contra nós. Ele estava lá. Chegou. E falou no ouvido do comandante do terceiro exército. Estava do meu lado. Chegou e... Eu notei que o velho... Eu olhei assim e digo era... Que será? Bom, a gente sempre está pensando na boa fé. Digo, certamente. Ele veio pedir licença para suspender tudo por causa da chuva. E já no microfone mandou suspender a solidariedade. Aí se virou para mim. Digo, era louco. Eu... Mandei a espetácia da solidariedade. E... Está chovendo muito. Eu... Está bem. Mas como a gente tem esse título. Digo, eu não vou para o lugar onde... Sempre que eu estou. Eu fui para... O escritório da Caixa Econômica. Trabalhava lá. Dali a meia hora... Meu serviço de imprensa me telefona. O governador... Sabe o que está correndo uma notícia aí... Já de quatro... Já de quatro renunciou. Digo, ah... Você deve ser quatro. Nessa. Aí ele pôde de novo. Olha, tem o meu teleco saído da France Press. E aí ele renunciou mesmo. Será mesmo? Aí ele falou, ah... Aquele negócio lá... A gente já sabia. Telefonei para o general. Eu era jovem. Tinha 36 anos. E nessa idade a gente é bem duplo. Então... Eu cheguei... O general. O senhor ouviu essa notícia aí, o general? Diz que... O presidente de onde o Paulo renunciou. Aí ele disse... É, é, governador. Isso aí... É verdade. Inventando o senhor... Por isso que o senhor suspeiteu a solidariedade... Ele disse... Não, não. Está não chovendo muito. Mas também por esse motivo. E... Bom... E o general... Eu já tomei umas providências. Sabe como é? Renuncia o presidente. Agora nós temos que providenciar a posse do vice. Que era o João Buraco. Não. Mas será que não houve um corte em cima do Jânio Paulo? Nesse caso, nós temos que defender o batalho dele. Aí... Ele disse... Não, não, governador. Eu... Eu acho que ele renunciou já. Foi embora. E sobre a posse do vice. O senhor... Ele disse... Ele disse... Bom... Lá os chefes vão me liberar. Eu fico com o exército. Vai... E aí vai sobrar pra mim ainda. Então, eu disse o seguinte... E o general... Vamos fazer o seguinte... Como quem tem que manter a ordem do governador... Eu vou tomar minhas providências. Se eu precisar do senhor... Eu lhe peço. Porque aquilo era uma coisa de... Compreendeu? A casa da rosa ali é pro mal. Bom... Eu já... Convoquei a brigada... Botei a brigada em fortidão... E mandei ocupar todos os lugares... Que tinha que ocupar. Só os federais não. Mas rápido... Mandei deslocar toda a brigada que tinha... Lá pra Montenegro... Lá pra... Lá do Taquari... Em Caxias... Todos lá pra Porto Alegre. De tarde eu liguei pra ele. Digo... Mas general... O senhor viu... Que os três ministros militares... Nossos amigos... Largaram o manifesto... Dizendo que o João Moura... Não pode assumir. Dizem... Bom, bom, governador... Eu fico com o exército. Digo... Não, general... Mas isso aí... É um... Eu disse... Respeita a Constituição. Nós juramos a Constituição. Eu levanto... Não, mas eu... Eu sou soldado. Eu fico com o exército. Eu digo... Tá feia a coisa. Eu disse... Bem... O general... Eu quero lhe dizer o seguinte... Que sejam quais for as circunstâncias... Eu vou ficar com a Constituição. Sou já sábado. Eu vou ficar com a Constituição. Por conseguir... Com a posse do vice-presidente. E eu pensava que pra mim... Que nem acaba. Se eu não dependo a posse do João Lá... O que que vou ficar eu sendo aqui? Pois o homem é presidente... Primeiro... É vice-presidente legal. Segundo... É presidente do nosso partido. Terceiro... Meu cunhado e meu amigo. Eu fico aqui reduzido a nada. Não tem conversa. Vamos jogar essa parada. E... Tomei a minha convivência. Fiz logo um manifesto... Dizendo que nós estávamos com a legalidade. Fazemos um apelo... Aqueles três ministros... Para não cometerem esse pesatino... Perrascar a Constituição. E divulgamos aquele manifesto. E essa turma... Correu muita gente na frente do palácio. Tinha ali como 10, 15, 20 mil pessoas seguidas. E eu mandei a brigada ocupar.